A gente tem um jeito de safar E a cerveja tá rolando e nós de olho nos filé E pouco a pouco a gente vai agarrando na boca Vão nos beijando, tá do tipo que nós quer Oh, trem bom demais, se ficar a gente pega e se correr o bicho come Cucu, buque, 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 buque Oh, trem bom demais, se ficar a gente pega e se correr o bicho come Cucu, buque, 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 buque A gente tem um jeito de safar De quem tá apaixonado só pra enganar as mulheres O que a gente gosta é que o buque, 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 buque Nós não vive sem mulher Onde tem festa a gente chega chegando E a cerveja tá rolando e nós de olho nos filé E pouco a pouco a gente vai agarrando na boca Vão nos beijando, tá do tipo que nós quer Oh, trem bom demais, se ficar a gente pega e se correr o bicho come Oh, trem bom demais, se ficar a gente pega e se correr o bicho come Oh, trem bom demais, se ficar a gente pega e se correr o bicho come Oh, trem bom demais, se ficar a gente pega e se correr o bicho come Oh, trem bom demais, se ficar a gente pega e se correr o bicho come